Eu estou sem vida, sei que é merda. Mas já só falta um novo. Eu aqui ainda estou fora. Só não os posso deixar eu subir esta merda. E ali uma base. E depois faço assim. Depois quando queres olhar, faço assim. Não dá porque não tinha nada em cima. Vou pegar ali uma em baixo. Só que eu não posso começar a disparar porque eu só tenho 68 tiros. Só que só faltam 7. E ali um drop que caiu. E eu tenho que andar bué. Mas isto é na boa, tenho ali o avião. Não tenho a vida. Estou f***. Não tenho vida. Não tenho material. Não tenho nada. Não tenho nada. E quebrou-os... Oi, 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 aí era o avião, e eu levanto com o meu avião na cabeça. Olha ali. O que é que queres fazer? Eles queriam que eu fosse pato. Oh, o que é que se passa aqui? Então, não consigo apanhar aquela merda. Vocês comem merda, filhos. Eu tenho que ver se tenho que encarregado agora. Não há nada mais disso. Esse gajo é um braço. Não há nada mais disso. Isso tem um braço. O que é isso? Não posso errar Eu estou aqui Você não pode errar Eu não tenho medo Eu não tenho medo Oh puto ganhamos o jogo Não acredito mano E eu não dancei Oh puto nós ganhamos esta merda Com esta skin Puto nós ganhamos